E o homem só me coloca em coisa louca. Mas na verdade eu vou ter que explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Eu vou pegar um jato, mano. Vai ver o que ele vai pegar hoje lá? Descer, ele vai. Vai. Descer, mano. Sem palavras, sabe? Oi, meu Deus! Eita! O Kukumelicó faltou três horas pra começar o jogo do Brasil falando que ele conseguiu ingressos pelo Vini Jr. Isso mesmo, Vinicius Jr. chamou o homem. Eu vou pegar um jato, mano. Queria ver hoje jato pro Rio. Vamos, boca! E você quer ver, eu vou fazer a sua vantagem, né, mano? O que que você não pede chorando que eu te faço rindo? Na moral, se os caras não fizeram um gol, mano, eu vou ficar puto. Caralho, 4x0. As 5 horas. A gente sai, mano, já se arruma agora, mano. Vambora. Se arruma. Já comprou? Já. Mas a gente tinha três horas pra chegar no Rio até o jogo começar. Antes que eu comece o vídeo daquele jeito. Alô, Diana! Bora, terminou com o jogo do Maracanã, jogo do Brasil. Eu, Diana e o Bocadas. É o Bocada aqui. Estamos colocando o diazinho. Nossa, ela tá correndo demais. Ele vai virar as malas. A feira. Todo envergonhado. E o Bocada. Bora, filho. Bora pra ver o Bocada. Olha o Bocada, pai. No style. Tá indo eu e ela aqui. Que não sei, filho. Fala, Diana. Viu o jogão? Jogando o chão. Por quê? Bocada. Eu não tô entendendo legal, não, Bocada. Aquele dia eu paguei o tende. Por que que você tá com esse aqui ainda? Mas deixa eu ver o negócio aqui do lado desse tende aí. O Bocada fez um 5x5 na loja. Você é louco? Isso aí, fica pitando. Passei com o pão que tem pra pagar depois. Eu tinha que tirar uma coisa. Você roubou, é? Não, você roubou. Você roubou. Eu tinha umas pacientes. Você rouba da zica. Sério? Eu não sei. Não. Olha o que você me coloca pra fazer. Não é um senso. Eu só escovei o dente, botei a roupa, enfim. Tomei banho. Fala muita coisa. Jogão hoje, rapaziada. Você não viu ninguém mais. O que tá parada? Esse vlog totalmente me desenrola. Totalmente. Ela autorizou que aqui está. Eu, Diana e Boca, ainda assisti o jogo no Brasil. Transcelou 3 vezes, depois falou de novo que ia mais 3 e agora foi, né? Vai ver o número de pedreiro hoje lá? Receba. Vai. Receba. Receba. O Pogo é foda. É uma loucura sempre. Gente, estava na correria. Não te errou direito. Eu estava improvisando. A minha câmera nem pronta estava. Eu sabia que não podia gravar no estádio. Gente, foi com o meu celular. Meu celular acabou. Não pode gravar no estádio. A bateria estava com 20% de tudo que eu gravei. Foi um milagre. Mas eu não podia deixar de gravar essa memória. Mostrar essa loucura que eu inventei. Comigo e o Boca, indo lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Para assistir o jogo do Brasil. Vinícius Júnior botou nós aonde? Lado A aqui, ó. Dá a mãozinha, filho. Bora. Bora, filho. Bora. Dá a mãozinha. Bora pro estádio. Eu e você, Boca. Bora. Eu dei o jogo do Brasil, no Maracanã. Não, vai na loucura. Eu e o Boquinha aí, rapaziada. Na loucura. Além da gente ir para o Rio de Janeiro, eu fiz uma surpresa para o Boca. Pois a Rafaela, irmã do Neymar, estava fazendo um aniversário. E eu tenho muitos amigos em comum com a galera lá. E eu consegui botar eu e o Boca na festa para ele conhecer o homem. Nossa. O que você está falando? Nem sabe. É Chile, meu mano. Alô, Vinícius Júnior, ingresso vingado, hein, tamo aqui, sessão 102, tamo abelhão. Ai, cara, muito bom esse, cara. O caminho caiu, o caminho caiu. Esse aqui era da camisa. Rapaz, Maracena já pegou nesse jogo, hein, velho? Nossa, muito pica, mano, meu Deus, eu tenho muita vontade de ir, velho. Alguém já foi no jogo do Brasil? Sem palavras, é, meu mano. Ai, pessoal, bem, assim, foi pra cima. Ai, Vinícius chegou aqui, outra parada do estádio é grande. Gostou? Foi, defendeu, contra-ataque agora. Vini Júnior, Neymar, Paquetá. Rapaz, bate o Maracena não. Rapaz! Bora, seus putos! Até quem chegou, vai se inscrever. Rapaz, é gole azul agora. Bora, braz, rapaz. Bora, nem importa, eu tenho nem mais de perto, olha lá. Ai! Pura bola, more, vem cozer no pinto. Rapaz! Como é que eu assisti um jogo sério do lado do bicho? Rapaz, é 2x0 hoje, meu Deus. Bola! Pode ir de lá, f*****! Fica f***** não, gente. Ai, tô c***** agora em gol. Os pecantes de gol, ui! Ui! Rapaz, derrotou o meu ceguinho apenas. Bora, porquinha! Chama! Vamos! Fala! 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 Eu fui nesse jogo. beimbia. Amassou. Dá falta mano! Sai gol. O boca tá pesado! Não tô , aguentando mais segurar a fleira aqui. E o homem só fica mordendo esse negócio dele aqui. É o véio, pede. É o véio, pede. É o véio, pede. É pênus, é pênus de boquinha. Pênus, pênus. Ai, meu Deus do céu. Pênus, pênus. Juiz. Vai ser ruim, vai ser ruim. Caralho, muito pica, véio. Toma. Até o MC Ian tava no meio do estádio. Olha que doido que a gente tá esperando aqui, mané. Olha o que eu troubei aqui, no meio do estádio, olha. Olha o doidinho, rolo, rolo, rolo. Eu tô na maior missão aqui, cara. E o cara não deixou? Vamos pro povo, vamos pro longe. Vamos, vamos, tá com a gente. A tropa inteira é, meu amigo. Beleza, 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 beleza. Que bala, boca. Na grama. E esse vídeo está sendo patrocinado pela Blaze. Isso mesmo, a Blaze pagou esse vídeo. Ai, não ganha dinheiro, não. Roleta, a gama. Valeu, boca de gol, nem. Trap, hip... Tinha vários cantores lá, galera da cena do rap. Trap, hip-hop, do funk. Muita gente mesmo. Tava muito... Mano, o rolê é insano, sabe? Tem coisa que não dá pra descrever desse jeito. Na hora que o Boca viu o Neymar, o Neymar já chegou pra cima dele junto com o Medina. Meteu um... Fala, boca de 09! A partir dali, o Boca travou. Boca não... Caralho, o Neymar sabe quem que é o Boca de 09. Caralho. O menino, aos 10... Quantos anos o Boca tem, uns 14? Aos 14 anos de idade, conheceu o Neymar. E o Neymar falou, fala, Boca de 09. Não falava mais nada direito, não respondia nada. O homem travou e só respondia assim. Ai, que horror, você não conhece? Mais um sonho foi realizado aí pro Boca. Valeu aí todo mundo lá do Neymar, o Neymar em cima, o Medina, a Rafaela. Amassou. Deixa aquele like. Ai, ai, ai. Ele é mal trampo.